Antes de mais nada, eu gostaria de dedicar a mim, a todas aquelas pessoas que não tem o que fazer da vida e querem ficar controlando a mim. Então eu resolvi fazer uma musiquinha. Eu recebo um dia mais, quatro, cinco ou seis ou mais, eu sei demais que tá demais. Abro o meu Facebook que eu só tô querendo, mas já tem tanta indireta que eu não aguento mais. Hoje eu falei pra mim, jurei, até que essa indireta não seria pra vocês. E agora é, hoje eu falei pra mim, jurei, até que essa indireta não seria pra vocês.